Fala pessoal, aí ó, pra quem acompanha o canal, só uma atualização aí, da Pajero, nós chamamos Dakar, quem tiver interessado no carro, nós terminamos a parte de polimento e higienização, então pra quem tiver interesse, saber se esse carro tá disponível ou não, só entrar no álbum de fotos, na descrição do vídeo tem um álbum de fotos aí, normalmente tem um preço, acho que se eu não engano, R$ 64,900, tá, confere lá, a primeira foto, eu sempre coloco se o carro tá disponível ou tá, já foi vendido, ó o brilho que pegou esse carro, olha como dá pra deixar, olha, ficou show, né, o reparto de higienização, os carpetes, ficou bem limpinho, os bancos, olha os pezinhos de banco, foi limpo o painel, as laterais, as coluninhas, teto, tudo, foi feito tudo, as entradinhas de porta, aqui pra limpar, gente, sugiro, tira, é babinha de tirar, ó, tira esses bancos, ela fica que nem a caminhonete, é fácil de limpar, ó, vai se limpar os bancos fora, os tapetes também de borracha estão aqui, o carpete do porta-mala, e os bancos de, e os bancos e os tapetes de veludo, quer ver? Colchou, né? Então vai tá aí, pra quem tiver interesse, o carro já tá disponível pra venda, o álbum de fotos, o site da loja, vai tá tudo, é, na descrição do vídeo aí, se quiser, é só entrar em contato, já vai com o IPVA, aliás, todos os carros da Fênon, tá? Comercializados agora, a partir de agora já estão com o IPVA pago, ó, ele, só vai ver se eu consigo filmar a parte de lavagem de motor, beleza? Forte abraço aí pra vocês, obrigado a todo mundo que acompanha, sucesso, hein? Tchau, tchau.